Mariana Martins, fala sério Sobre o que? Hoje vamos falar sobre o Centro Histórico de Curitiba Você conhece o Centro Histórico de Curitiba? Sabe da programação que tá rolando por lá? Já conheceu alguma coisa ali? Você vai ao Centro Histórico, mas aonde que é? Sabe o que fica isso? É a Catedral Lembra da Catedral? Catedral, mas o que mais que tem no Centro Histórico de Curitiba? Primeiro eu vou dar bom dia para a turminha do rádio Barguinha Oi, tudo bem Mari? Prazer em vê-lo aqui mais uma vez Prazer em vê-lo sempre, meu amor Bom dia, Pepe Bom dia Bom dia, Mário Neto Bom dia Bom dia, Marquinho Bom dia Hoje a Ana Flora tá aqui também, bom dia Bom dia Bom dia E bom dia pra nossa convidada especial aqui A Franciele Zulfo Mais conhecida como Franzu A Franzu Que é Ela que é responsável pela organização desses eventos, né? No Centro Histórico Porque ela é diretora de eventos Da Associação do Comércio ali da região do Centro Histórico E por que que eu trouxe a Fran pra participar do programa hoje, né? Porque essa organização do Centro Histórico, do Comércio Toda a galerinha ali, né DJ? É muito importante pra vocês entenderem como tudo isso começou E até poderem fazer isso no bairro de vocês No comércio de vocês E também pra vocês aproveitarem toda essa programação que tá acontecendo Quero falar com vocês que estamos ao vivo no Facebook da Rádio Banda B Também aqui no Instagram O Renato acabou de entrar lá de Floripa O Bruno Santos, fotógrafo Já tá aqui, ó O Barguinhas dando beijo pra vocês Mostrou a Fran Mostrou? O Elas pelo Haiti O projeto que eu participei Já entrou aqui também A Lu Panda lá de São Paulo Beijo pra todos Vocês podem se conectar então através do Facebook da Rádio Banda B Do Instagram Mariana Martins Fala Sério E depois tudo vai pro YouTube Mariana Martins Fala Sério também Franzu Bom dia, tudo bem? Que linda, bonitona ela, né? Que linda, bonitona ela Olha, vamos mostrar a Franzu aqui no Instagram A Franzu eu fui descobrir A gente se conheceu num evento Inclusive, olha só o Bruno Santos que tá aqui acompanhando Eu conheci a Fran Numa palestra sobre o projeto do Haiti Lembra? Foi onde a gente se conheceu A gente já se conhecia A gente já se conhecia E daí fomos descobrir Quando eu era criança Criança Brincava no prédio lá do tio Chicão Com a Fernanda, com o Nelsinho Então, ela era amiga deles Morava no mesmo prédio Veja só Que o mundo é muito pequeno Muito pequeno Por isso que a gente não pode falar mal um do outro Agora aproveita e vai apagar lá já os vidros que você quebrou Tudo Arteira? Do jeito que era nova era arteira? Não duvide, hein, Mari? Eu era, mas eu não fiz nenhuma Não? Não, não Nenhuma peripécia dessa Não fiz, não Você lembra de mim pequenininha assim? Eu lembro que você é bastante com o teu pai lá É, né? Verdade Legal, você viu? A gente brincava bastante Mundo pequeno Bom, Fran, mas vamos ao assunto, né? O Centro Histórico começou com uma programação Vocês fizeram, se uniram Como é que foi o início desse projeto? Vocês se uniram ali pra formar essa associação Dos comerciantes De tudo que tem ali no Centro Histórico Conta pra gente como que foi o início disso Então, na verdade, o projeto iniciou a partir do SEBRAE Foi com o incentivo do SEBRAE Até hoje o SEBRAE nos apoia em todas essas ações Patrocina alguns de nossos eventos também E partiu daí, né? O SEBRAE no movimento de revitalizar o Centro Histórico E aí fez contato com diversos empresários da região E começaram a se encontrar em reuniões com consultoria Visando realmente a revitalização do Centro Histórico Então o projeto iniciou com o SEBRAE E aí hoje a gente anda com as próprias pernas E se formou a associação Um acompanhamento ainda de uma consultora do SEBRAE Certo E aí você está desde o início desse processo? Na verdade, eu entrei na associação Quando ela estava completando dois para três anos Eu fazia parte de uma outra associação Que iniciou também no mesmo processo Que era a rede dos hotéis do Centro Histórico Mas, infelizmente, a rede foi se dissolvendo E aí eu recebi o convite de participar dessa rede empresarial Ah, legal E desde quando isso? Quanto tempo faz já que você está? Então, fazem três anos A associação vai completar seis anos Então, fazem três anos que eu estou na associação Ah, legal E aí tem um site, né? Que foi onde eu descobri também esse projeto Tem um site que é o centrohistoricodecuritiba.com.br Esse site existe desde que começou também essa questão dessa união, dessa associação Sim, o site, ele, desde que começou a associação, né? Ele começou a rodar E lá a gente coloca informações de todas as nossas empresas Hoje nós somos em 21 empresas associadas nos diversos segmentos E também a gente ali divulga ações que a gente realiza no decorrer do ano Isso, e essas ações que são legais da gente falar aqui, pessoal Porque está rolando já nesses seis anos Uma programação muito legal Com atividades gratuitas para a população Atividades culturais, promoções gastronômicas Enfim, é para fazer com que a família toda vá para o centro histórico Curtir o que tem de legal na nossa cidade, né? Então, aqui no site, por exemplo Você entra ali a home, né? Aí tem festival de inverno O Centro Histórico Divertido, que a gente vai falar Que é agora no mês de outubro Que já está na sexta edição Que é bem legal Tem todos os bares e restaurantes Lugares para você fazer compra Lugares de lazer, atrações turísticas Então, o site, ele presta um serviço mesmo para a sociedade De onde a gente pode ir e o que fazer nesse centro histórico, né? Muitas pessoas, às vezes, ficam com receio, com medo Sem dúvida Né, Vargas, de ir para o centro? Nossa, é, que medo O que eu vou fazer lá? Não tem nada Não é? Eu mesmo não sabia E agora fiquei sabendo em detalhes Não é verdade? E muita gente pensa assim também Pois é, o que eu vou fazer lá? Por exemplo, tem uma pergunta aí, né, Pepe? Tem uma pessoa que deixou uma pergunta Para a Fran responder Porque isso é uma coisa que as pessoas pensam Sendo o que eu vou fazer no centro? É, não tem nada O que tem lá? É? Ó, vamos ouvir Oi, Mariana, tudo bem? Pergunta para a Fran O seguinte Eu tenho um filho de 13 anos E ele gosta muito de cultura e arte O que vocês indicam de passeio interessante Com um adolescente de 13 anos no centro histórico? Um abraço para vocês Tchau, tchau Boa questão, hein? Olha, boa questão E aí eu já amplio a pergunta O que tem para fazer não só com o adolescente de 13 anos Mas assim, para a criança e também para adulto O adulto Se quer ir com o seu namorado, com o seu marido, passear O que tem para fazer para todas as idades? Quais são as suas indicações? Então, na verdade, a gente tem o próprio evento acontecendo esse final de semana Então, eu já faço um convite, né? Ao ouvinte que venha curtir o centro histórico nesse dia 7, agora, nesse sábado Das 10 às 18 horas A gente tem uma programação bem extensa Que está no nosso site, inclusive Começando já com uma marchinha da bolha de sabão Então, não tem ideia Marchinha da bolha de sabão O que é a marchinha da bolha de sabão? Pepe já se interessou ali, né Pepe? Opa, brincar na bolha de sabão é gostoso também, né? Ah, com certeza, você vai gostar Todo mundo ir lá brincar de bolha de sabão? Sim, a gente vai iniciar no Relógio das Flores Descendo até o Cavalo Babão Com acompanhamento do Circo Rodar Então, com marchinhas, né? De música Tipo um bloquinho de carnaval Tipo um bloquinho Olha só, que legal, Didê E aí, essa marchinha desce até o Bebedouro Então, não tem idade para participar, né? A criança, a adulta, o avó Sim, todo mundo Quem tiver afim pode participar Afim de brincar, pode participar Essa é uma das atrações, né? Só para estartar realmente Começar realmente o nosso evento E aí vai durante o dia todo Das 10 da manhã Às 18 horas E é só chegar onde? Olha o que é a concentração ali Então, a concentração vai ser no próprio Relógio das Flores Para descer até o Bebedouro Mas as atrações começam às 10 horas também Dentro do Memorial de Curitiba Dentro do Jardim do Museu Paranaense No Centro Juvenil de Artes Plásticas E na Cinemateca também está acontecendo um bate-papo bem bacana Com o Educadores Sobre o filme Terreiros do Brincar E é tudo ali, né? Tudo junto Tudo ali Dentro das nossas empresas também tem diversas atrações acontecendo E o interessante é que são todas atrações gratuitas, né? Então, é só vir para o Centro Histórico realmente Desfrutar dessas atrações E também os combos que a gente está oferecendo, né? A gente tem combos de gastronomia Olha, que legal O pessoal pode passar o dia inteiro A intenção é que as famílias venham Passar o dia inteiro no Centro Histórico Show E o circuitinho ali Então, é toda a parte ali da Rua 15, né? Onde tem a Feirinha do Largo Tudo ali Até a Cinemateca Que fica na Carlos Cavalcante ali, né? Carlos Cavalcante? Na Esquininha, né? É bem na esquina Então, o circuito é bem amplo Daí o Museu Paranaense, que é lá no início Mas acho que você chegando ali, por exemplo, no memorial Você já vai ficar por dentro de tudo Toda a programação começa ali Tem um material impresso também, Fran? A gente tem o material para ser impresso no site Então, pode imprimir o próprio mapinha de localização E também a programação O nosso site é o Centro Histórico de Curitiba Isso, você entra lá, tem notícias e agenda E eu estou aberta aqui na programação Bem legal E o próprio Centro Histórico Divertido, né? Tem também a programação E em outubro é o Centro Histórico Divertido Porque é o mês das crianças Então, toda essa programação gratuita Você não sabe o que fazer com a criançada Final de semana? Né? Né, Larga? Leva lá e solta Levar a criançada para fazer um programa diferente também Sair um pouco do shopping, né? Que o povo vai muito em shopping E ir fazer alguma coisa nas ruas Passear E já conhecer também coisas de Curitiba E mostrar para a criançada que tem Reviver o Centro Histórico, na verdade Reviver o Centro Histórico, boa E falar em reviver, Vargas Não sei se você lembra É do meu tempo, né? Ah, vai lá, vamos ver Eu tenho 34 anos Mas você lembra? O Pepe talvez lembre também Quando que você veio para Curitiba, Pepe? Eu vim em 90 90 90 Acho que 90 ainda tinha, né? Mas lembra quando eles Eu não sei se era um projeto da prefeitura A Fran vai poder dizer melhor Mas que eles esticavam um papelzão craft Assim, ali, do lado do bondinho Para a criançada pintar no papel craft Lembro Você lembra disso? Lembro Minha mãe me levava, acho que, todo sábado lá E era, nossa, a gente se divertia, né? Era com tinta guache mesmo, né? Era o fervo E a Fran, além de tudo isso que ela faz aí Diretora dos eventos Ela trabalha pra caramba, essa menina Ela resolveu fazer um projeto de resgate Disso que chama Pintando na Calçada Conta pra gente como é que é esse projeto, Fran Então, na verdade, o Pintando na Calçada surgiu ano passado Idealizei ele numa brincadeira Na verdade, a gente tava fazendo uma consultoria Pro Hostel Roma, né? A empresa que eu gerencio E pensei nessa possibilidade de resgatar a atividade E brincando, anotei o nome Pintando na Calçada, numa cardinitinha Passou alguns meses Eu falei, poxa, eu vou trazer essa atividade Pra dentro de um evento da sucessão Que é o Festival de Inverno do Centro Histórico Que é um evento também que faz parte aí do calendário oficial da cidade de Curitiba E aí eu resgatei a atividade E as pessoas participaram e já saíram perguntando Quando que seria o novo Pintando na Calçada A nova data E aí repetiu o evento no próximo Centro Histórico Divertido E aí começaram a surgir novas propostas de participar de grandes eventos Enfim, essa é a proposta do Pintando na Calçada E tem uma programação ou não? É quando chamam pra participar, você leva? Quando chamam, a gente vai E aí comecei a agregar novas atividades também Não só atividade de tinta, mas oficinas criativas Oficinas lúdicas dentro do espaço Então agora a gente leva o espaço Pintando na Calçada pros eventos Olha que legal E daí é só entrar em contato com você Pra ver como que funciona isso daí Isso, através do Facebook Pintando na Calçada E do Instagram também do Pintando na Calçada Então, gente, é muito legal mesmo Você vai fazer um evento aí no seu bairro Alguma coisa assim, né? Sim, convido o pessoal pra fazer algo diferente E independente de qualquer coisa É um resgate tão legal pra você poder fazer com as crianças, né? Assim, às vezes nem precisa tanto Toda essa estrutura da Fran Mas assim, eu acho que o legal de você tá fazendo isso, né? E isso já virou um negócio teu É de estimular, gente Às vezes uma brincadeira É tanto celular, tanta coisa Em videogame, isso e aquilo Que você passa numa papelaria com papel craft Coloca lá na rua da tua casa lá Vai ser o diferencial Vai ser o diferencial Vamos pintar Tinta ali à vontade E os pais, no corre-corre, né? Os pais acabam não tendo esse momento com o filho E a gente acaba levando essa oportunidade Do pai apreciar a arte do filho E desenhar junto também Muito bacana Parabéns, é isso aí E assim, tirando esses eventos que acontecem Então tem o festival de inverno Tem agora o outubro divertido Aí a gente já vai se acostumando, né? Que tem sempre, todo ano No Natal tem também Que até acontece aquele show Aconteceu no passado, né? No Paço da Liberdade Que é um lugar lindíssimo também Pra vocês conhecerem Indico O que que já tá no calendário anual, Fran? Pra as pessoas conferirem Então, na verdade O calendário de Natal da Associação do Centro Histórico A gente vai soltar após agora O Centro Histórico Divertido Mas ontem a gente teve a oportunidade De participar a convite do Instituto Municipal de Turismo A convite da Tatiana Turra A presidente do Instituto Pro lançamento do Natal de Curitiba Então, foi lançado o Natal Curitiba, né? Com diversas atrações Eles estão trazendo uma proposta bem bacana Justamente ali pro Largo da Ordem Então a associação vai estar participando Bem intensamente nesse Natal de Curitiba, né? É uma oportunidade da gente reviver o Natal de Curitiba Que ficou apagado aí por muitos anos É verdade Você é daqui mesmo? Sou, eu sou daqui Em Curitibana mesmo E aí, assim Pra as pessoas que tem um pouquinho de receio De ir até o centro A programação vai até as 18 horas Como você falou Como é que está essa questão ali no centro? Foi melhorada a segurança? Como é que vocês estão sentindo isso? Vocês que vivem ali, né? E vivem disso também Do centro movimentado Então, na verdade A associação a gente tem diversas frentes, né? E outras diretorias, né? Como a diretoria da parte urbanística Que cuida exatamente dessa... Dessa... Dessa parte de segurança Dessa parte de segurança, exatamente Então a gente tem um contato com o poder público Porque a gente pensa que juntos podemos fazer melhor, né? E mais Então, constantemente A associação entra em contato com o poder público Buscando essas melhorias pra região Então, isso tem ajudado bastante, né? Amenizar Amenizado toda essa situação E esses eventos que a gente proporciona pela associação As outras ações, né? Outros produtores culturais Que também têm trazido eventos pra região central Isso tem movimentado bastante O fato da ocupação, inclusive Do Memorial de Curitiba Com diversas atrações Isso traz o curitibano E traz o turista Pra frequentar a região E afasta qualquer tipo de maldade Enfim, de coisas ruins Que poderiam estar acontecendo na região E é uma realidade, né, Vargas? Com certeza absoluta Quando começa a movimentar Você vê que... Você fica até mais tranquilo Você fala assim Ah, vou ali porque ali tá movimentado Inclusive, assim Eu adoro, né? É o lugar que eu mais frequento em Curitiba Eu acho que é o Centro Histórico Eu adoro ali o São Francisco Tem muita coisa legal que acontece Tá tendo agora o Domingo de Bolso, né? Que é na Praça de Bolso do Ciclista Que foi uma praça construída pela população ali Vamos revitalizar essa praça Então tem ali os mosaicos feitos, né? Eu assisti até o documentário Da Praça de Bolso do Ciclista, né? Eles filmaram todo esse processo de construção da praça E ali é um espaço pra ser utilizado, né? Claro, teve vários problemas Teve alguns comerciantes que tiveram que deixar o local, né? Por causa do tráfico, das drogas Mas eu sinto que agora Deu uma boa melhorada nesse sentido E, gente, é tão legal Os restaurantes, os bistrôs que tem ali O Negritas Tem o 351 Tem os... Jokers O Jokers O Pizza O Pizza O Restaurante da Ana Giovana Nossa, tem... Nossa, conhece tudo, hein? São mais tradicionais Nossa, Vargas, mas assim Comidas maravilhosas Esses lugares super bem cuidados Um atendimento muito delicioso Como é que você não vai indicar, né? Agora abriu também um de pastel Pastel com birita Então, assim É muito legal você ver Que Curitiba As pessoas falam assim Ai, Curitiba as pessoas ficam dentro de casa Porque, ai, porque é frio Porque tem medo de ir pra rua Não tem o que fazer Aí vão pro shopping Nada contra o shopping Não é isso, né? Também Não, é isso Mas tem opções, né? Porque a nossa cidade é muito bonita E eu realmente Eu tô sempre ali naquela região Porque tem muita gente Produzindo aqui na cidade Quem tá ali no centro A maioria, né? A Fran vai poder dizer melhor A maioria é curitibanos São curitibanos Sim, os empresários curitibanos mesmo Eles são curitibanos E investem aqui, né? É verdade E a gente tem dados Que o centro histórico De Curitiba É o lugar mais frequentado Pelo turista Então, isso é muito interessante, né? Que o turista realmente Ele vem pro centro histórico Ele quer conhecer E hoje muitas empresas Estão se instalando ali No centro histórico Devido a essa parte Da revitalização, né? Tem a parte da Trajano Da rua Trajano Reis Também da revitalização Passando toda revitalizada Dos calçados Estive ali É verdade E também Uma que foi revitalizada Acho que ano passado Ou retrasado Faz pouco tempo É a Riachuelo, né? Sim, aquele pedaço Aquele pedaço da Riachuelo também E essa parte da revitalização Da Trajano Reis Também é uma conquista Da associação, né? Esse contato Que eu comentei Anteriormente Da associação Com o poder público Isso também Traz melhorias, né? Então Essa parte Da associação Do associativismo Isso é muito importante Pra você ter Conquistar, né? Coisas Pra sua própria região Exatamente É isso que eu achei interessante A gente falar sério, né Vargas? Sempre Porque Por exemplo Você que tá aí ouvindo Poxa, mas a Mariana tá aí Falando só do centro histórico Mas eu acho que Juntos Nós somos sempre Sempre mais fortes E vamos sempre mais longe Então se você No seu próprio bairro Como eu falei Se vocês se unirem E irem atrás do poder público Falarem Acho que a Banda B Também tem esse espaço Abre o microfone pra isso Pra que a gente possa mostrar Que se vocês se unirem Vamos se unirem Vamos atrás Olha o que eles estão conseguindo Gente O centro histórico Tá conseguindo Tanta coisa legal Né Vargas? Totalmente diferente Do que você pensava Atividades gratuitas De graça Pra família É coisa muito legal Pra família inteira Cultural Olha quantos espaços Que o turista conhece O turista Vem aqui Conhece tudo E a gente que mora Que é daqui Quando a gente vai lá Pra São Paulo Aí você foi lá Não Aí a gente vai E conhece tudo E aqui em Curitiba Não conhece Nunca entrou Por exemplo Quais são os espaços Lindíssimos Históricos Turísticos Ali do centro histórico Que você pode citar Pra gente Então a gente tem A Casa Hoffman Casa Hoffman Memorial A gente tem A parte do Conservatório De músicas Também Que é maravilhoso Que sempre tem Tem a roda de chorinho Tem uma programação Super legal Sempre tem exposição Casa do Poeta Onde tem a Feira do Livro Casa do Poeta A Fundação Cultural Inclusive É uma grande parceira Nossa Que ela Cuida de todos Os equipamentos Turísticos Ali Então Para a Fundação E para nós É muito importante Também Porque Traz o turista E traz o curitibano Conhecer esses pontos Turísticos Ali E o Passo da Liberdade Também tem uma programação De cinema Gratuita Tem várias coisas Que acontecem Tem atividades aos sábados A gente tem uma associada Ali em frente Que é do jeito mineiro Também É importante Essas ações Que o Passo Oferece Para o curitibano E para o turista Porque também Movimenta O comércio Do entorno A pessoa vem Para uma atração Mas ela vem Para consumir Na região Também E naquele espacinho Queira não queira Duas igrejas Antiquíssimas Uma das mais antigas Aquela ali Do Largo da Ordem Em frente O Cavalo Babão Ali mais ou menos Nossa Aquela ali Do Rosário E a igreja da Ordem E a da Ordem Quem é perto do relógio Essa daí Eu acho que é uma das mais antigas A gente fez uma matéria No site Eu Amo Curitiba Sobre as igrejas mais antigas E agora eu me esqueci Mas eu acho que ela está Entre as mais antigas Tem uma ali na João Galberto Então os cavalos Iam tomar água ali Naquela fonte Imagina isso Sim Pensa As pessoas iam a cavalo Na igreja Não é DJ? Nessa época aí É Eles tomavam água Naquela biquinha ali É É verdade As pessoas Por que cavalo Por que cavalo Babão? Você sabe? Quando você toma água Você não baba com a língua Já toma água com a língua? Ah É porque eles babam Quando eles babam Tomem água Para você ver Lógico Tomem para você ver Será que é por isso DJ? Com certeza Não é? Eu achei que é por causa da fonte Porque a fonte Sai da boca dele E daí ele está babando água Eu achei que fosse isso A gente vai trazer a história O que caso que é, Pepe? O que é que você acha Na sua opinião, Pepe? Ah, eu acho que é Cavalo babão mesmo Porque ali Quando o cavalo Ele toma água com a língua, né? É, quando o cavalo Vai beber água Ele baba todo Daí ficou Vai Cavalo babando Sei lá, eu Mas nunca pensei Que era um cavalo Jura? Vou ter que passar lá Para ver É um cavalo, né, Fran? É um cavalo É sabedoria Tem um cavalo ali Aquela fonte Deixa eu te avisar Que aqui é tudo maluco É um cavalo babão É um cavalo É um cavalo Olha E eu nasci E me criei aqui Quase 200 anos Por isso que a gente fala Nunca notei Você vê Mas a gente não É Ele mora no bairro alto Ele fica só lá no bairro alto Só nas alturas, né, Marga? Não, mas eu fui muito ali Fiz muita festa Ali naqueles varzinhos ali Nossa, é, porque o Curitiba não fala É, fiz É, porque muitos varzinhos da época Assim fecharam Mudou Muda, né O tempo muda Tanto é que a Casa Vermelha O que é nela hoje? Agora é o Bar do Alemão Então, antigamente Era ferragens Ah, oi, se não falo de memória Era uma casa de ferragens Antiquíssima também, né? Quando eu era office boy Dois, três anos E é lá Passei público, né? Passei público também É um lugar gostoso Sim, então Vai mudando ali as coisas E ali mudou muito ali Lá que eu não Sim Pode ver Eu vou na ferindo No domingo Dar uma passeadinha ali e tal Mudou bastante Mas essa do cavalo ali na fonte Eu vou lá amanhã só para ver Viu? E ali tem também muitos Muitos designers Com loja Sim, sim Mudou Repitalizou Ali que eu adoro A galeria Tem ainda a galeria Tem, não tem? A galeria da Como é que chama? O teatro, né? Ah, aquela que passa ali por baixo Que tem xadrez Que tem xadrez Tem muita coisa Tem um teatro ali Tem teatro E os teatros na Redondesa Só ali na 13 de maio Do nosso secretário de Cultura do Fiane Tem o Lala Chinay Nossa, e o Feiro? O Edson Dávila Tem o José Maria Santos Que é do Complexo Guaíra Tem o Teatro Guaíra, né? Os três ali Guaíra e Guaírinha Nossa, tem tanto teatro Eu vou esquecer de algum É o Barracão em Cena Teve a reabertura do Teatro Pia Do Pia também Teatro Pia Também Tem o Teatro Novela Tem o Teatro Novela Que sempre tem peça gratuita Que é do lado Bem pertinho Da Cinemateca Né? Nossa, tem muita Muita coisa pra fazer Viu? Ouvinte que perguntou aí O que fazer com uma criança Nossa De 12 anos Acho que tem coisa pra caramba Pra fazer E também pros jovens Adolescentes Curtirem também os barzinhos Que ali virou tipo Um baixo São Francisco Ali perto da Paula Gomes Da Trajano Reis Com vários barzinhos Várias coisas acontecendo, né? Sem dúvida E sempre, né gente Com responsabilidade Pra curtir Pra curtir Todo mundo se divertindo Fiquei sabendo que o Torto Reabriu também Que o Torto é um bar Muito tradicional ali, né? Do Magrão E o Torto ficou fechado Um tempo E aí eles fizeram Até um grupo No Facebook, Vargas Que é assim Tem um grupo No Facebook Que chama O Torto tá aberto? É uma pergunta O Torto tá aberto? E aí todo mundo entra Porque assim O Magrão Ele abre o Torto Quando ele quer Ah, tá Não é assim Não sei o lado Não abre o Torto E aí o pessoal Antes de sair de casa O Torto tá aberto Aí a galera já manda foto E ele ficou um tempão Fechado Porque tava reformando E tal E foi muito engraçado Que ontem Antes ou antes de ontem O Leonardo Bessa Lembro Lembro Tava passando lá Encontrou o Magrão E levou a sorte Do Magrão Falar assim Ó Vai abrir Ontem, né? Hoje é Quinta-feira Vai abrir Quarta Aí todo mundo compartilhando É muito legal isso E o Bar Palácio Também, né? Aquela rabada com polenta Que eles fazem Eu não conheço O Bar Palácio é famoso Meu Pepe, você me convida Pra ir lá Vai lá É Gente, então vamos nessa Espero que vocês tenham gostado Desse conteúdo E que vocês aproveitem O evento que vai até o dia 8 de setembro O Outubro Divertido do Centro Histórico Centro Histórico Divertido Acompanhe a programação No centrohistoricodecuritiba.com.br Também nas redes sociais Instagram Facebook Centro Histórico de Curitiba É só procurar Tem lá um prédio antigo A logomarca Bem bacana É E também acompanhar pelo site Eu Amo Curitiba Que a gente tá sempre divulgando Os eventos que acontecem Eu Amo Curitiba.com.br Valeu, galerinha Valeu Obrigado, Fran Obrigada Mariana Martins Fala sério